Então canta junto com a gente, 50 vezes Eu nem acredito que eu tô sentindo falta Daí 50 vezes que você ligar Hoje em dia, toda a vida canta, minha filha Eu te criticava, dizia que seu amor sufocava Que nada, seu jeito exagerado era o que eu gostava E é exagerado até pra fazer fala E se eu reclamar, você vai dizer que não é nada Você vai, insiste que não mudou, só ando culpada Que o trouxa sou eu que não valorizava E se eu reclamar, você vai dizer que não é nada Você vai, insiste que não é nada São Paulo, é com vocês, vai Eu sei que vocês podem ir mais alto, São Paulo, vai, vai Que o trouxa sou eu, sou eu Eu nem acredito que eu tô sentindo falta Daí 50 vezes que você ligava Só pra ficar cuidando Eu espero que vocês tomem conta da minha vida pra sempre, São Paulo Eu me arrumei e te encontrei naquele posto Você no canto, cabelo, cobrindo o rosto Me deu um beijo e eu senti o mesmo gosto De quem tô com os pés no céu Daí pra frente eu gravei cada segundo Nós dois no quarto, rádio bem baixo do fundo Fazendo serenata pra gente se amar Eu quero ouvir vocês, vai Tentei com o coração desprevenido Jurei que te amava ao pé do ouvido Sabendo que você só estava ali pra me usar Depois das doze horas você some E salva meu contato com outro nome Acima de suspeitas pra ninguém desconfiar Já fazia um tempo que não parecia Já fazia um tempo que não procurava Já fazia um tempo que você não tinha Fazem dias pra serem fiel Ontem tava eu vendo TV em casa Chega uma mensagem que eu não esperava Com uma proposta quase irrecusável Passaram a noite no maté Eu me arrumei e te encontrei naquele posto Você no canto, cabelo, cobrindo o rosto Me deu um beijo e eu senti o mesmo gosto De quem tô com os pés no céu Daí pra frente eu gravei cada segundo Nós dois no quarto, rádio bem baixo do fundo E a partir de agora a gente não vai cantar É por você, São Paulo Vai, vai, vai! Eu me ama, peguei com o coração desprevenido Jurei que te amava ao pé do ouvido Sabendo que você só estava ali pra me usar Que não me ama Depois das doze horas você some Me salva ter contado com o nome Sabendo que você só estava ali pra me usar Que não me ama Eu me ama, peguei com o coração desprevenido Naquela cama Eu me ama, peguei com o coração desprevenido Jurei que te amava ao pé do ouvido Sabendo que você só estava ali pra me usar Me salva ter contado com o nome Acima de suspeitas pra ninguém desconfiar Eu me ama, peguei com o coração desprevenido Eu me ama, peguei com o coração desprevenido